Olá gente querida da Rádio Reforma Interna, mais uma vez Sara Ramos no Momento Quântico trazendo para vocês um assunto bem legal que fala de alegria, de sentimentos, de essência, do seu eu verdadeiro e de muitas outras coisas, mas também lógico que não podemos esquecer da nossa querida espiritualidade que está sempre presente em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que falamos e então, aí, nisso tudo, eu já de cara já vou perguntando para vocês Será que nós podemos traduzir os nossos sentimentos? Eu diria que sim Então, eu acho assim que os nossos sentimentos, ele transmite muita coisa, né, os nossos sentimentos alegria, entusiasmo e tudo isso faz a gente ficar num alinhamento energético com a nossa essência do nosso ser verdadeiro Falando disso, eu fico assim também me questionando a propósito da nossa vida atual Quais são as tendências da nossa vida atual ligadas a uma amizade física, a uma amizade virtual, que hoje é a tendência no momento e ligadas conosco com conosco Por quê? Porque então, muitos se preocupam desculpa muitos se preocupam com com o que eu ou não, se preocupam, né com o que vai dizer, com o que vai passar para o outro e dentro daquela, daquele bate-papo, daquilo tudo muitas vezes a gente até esquece que nós deveríamos ter, de repente, uma postura diante um amigo verdadeiro, um amigo virtual e colegas de trabalho, enfim Porém a melhor a melhor conexão, vamos dizer assim a melhor coisa que nós podemos fazer é estar realmente ligados ligados conosco com o nosso eu com o nosso eu sem precisar se preocupar realmente com a o que você vai passar para o outro e sim ser você íntegro simplesmente e falando de uma certa forma, tipo assim ah, eu tenho ah, eu falei com alguém eu tenho que mostrar uma certa transparência porque a vida me pede que eu seja assim quando aquela transparência não tem tem uma nuvem negra por detrás que você conhece porque você não foi verdadeiro tanto contigo quanto com o outro e para evitarmos certos desconfortos no nosso dia a dia eu acredito que nós temos que estarmos com uma conexão completa com o nosso eu com a nossa alma e com a nossa consciência superior porque isto também é energia vital para nós porque você também tem que estar em conexão com essa energia vital e para realmente ter essa conexão você tem que ser você em todos os momentos seja ele qual for eu serei sempre eu porque eu tenho que ser eu agora eu não posso agradar a todos porque eu não gostei de tal coisa eu não gostei e eu tenho que falar então sempre expor tudo aquilo que tem em você o melhor de você para com o outro então como como deixar como como ignorar como podemos ignorar essas amizades e o nosso eu o eu que é tão importante quando entramos realmente em uma conexão com o nosso eu interior nós estamos com uma conexão direta na espiritualidade quanto mais você for sincero para você mais você vai ser feliz muito mas muito feliz entende? porque tudo isso que eu falei nos indica que estamos num caminho certo de nossas vidas e de nossas realizações e quais são as nossas realizações perante o teu eu superior uma delas é a que você é sincero contigo e sincero com os outros esse é um ponto assim primordial para que você realmente se seja seja feliz nunca haja com uma impulsividade nunca haja com 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 desdém do outro entende? sempre vai com vá na sua calma no seu tempo mas com jeito com jeito sem nenhum julgamento porque dentro de tudo isso existe também uma certa liberdade né? será que eu posso dizer isso? por que que eu fiz aquilo? por que que o outro falou? enfim vamos aqui filosofar um pouquinho né? já que a espiritualidade a filosofia a psicologia estão realmente muito ligadas está sempre assim isso tudo faz um movimento muito bonito na nossa vida então eu digo que a alegria é a liberdade dos nossos movimentos e a liberdade de expressão sem julgamentos é a liberdade de expressão sem julgamentos a liberdade de você ser você sem medo e sem culpa nunca se culpe por algo que não deu certo nunca se culpe pelo outro não carregue isso com você porque isso leva isso está muito longe da tua felicidade muito longe da tua alegria e você sendo uma a pessoa que você é você tem que realmente passar muita alegria muito amor muito carinho para as pessoas porque você se ama porque você é uma pessoa querida porque você se dá valor porque você é sincera com você e isso é a coisa mais linda que pode acontecer na vida da gente quanto mais você for sincero com você mais feliz você será mais risos você vai dar mais alegria você vai ter porque alegria é quando acreditamos em nossa vida dentro de seus próprios critérios ela é o gesto sublime do seu do eu que dá a permissão de você ser de você ser o que você de você ser você querido e querida então dentro disso também tem nós temos estados né ai meu Deus do céu estou nervosa ou já estou ansiosa estou angustiada porque você que fez foi você que fez você que fez você não tem que se angustiar você não tem que ficar com raiva você não tem que trazer esses sentimentos você pode de repente até ter mas evitar é o melhor presente que você pode ter te dar porque você vai ter muita felicidade depois sabe então a alegria é um estado de contentamento que mexe dentro da gente que mexe dentro de uma corrente que não conhece nem o ciúme nem a cólera nem a guerra nem a amargura porque todos esses sentimentos ai não é você mesmo que constrói dentro de você é você mesmo que provoca entende então deixa esses sentimentos ai muito longe dessa pessoa linda que é você dessa pessoa querida que é você traga pra você sempre coisas que te fazem bem porque quando você tem algo que faz bem pra você quando você tem o outro do seu lado a outra do seu lado não importa a família eu me refiro a família nossa que coisa mais linda quanta coisa boa você pode dar pra ela carinho amor compreensão respeito são coisas assim nossa são primordiais pra você e quando você tem tudo isso bem direcionado sabe num kit que é só seu e que você diz não agora eu sou sincero comigo agora eu sou verdadeiro comigo o que eu tenho que passar pros outros sou eu o que os outros vão pensar de mim não é importante mas sim o gesto que você faz perante o outro é difícil odiar é difícil odiar alguém é mais difícil ainda machucar alguém quando a gente se encontra num estado de felicidade de bem estar alegre seja você sempre alegre sempre teu espírito vai amar isso você precisa disso hoje em dia a nossa vida tá tão assim tão mudada nós precisamos desse afago então se dê esse afago dê esse carinho pro teu espírito dê porque quando nós sentimos assim exuberantes de alegria estamos em paz com tudo que se apresenta em torno de nós e com nossa nossa relação com a vida entende quanto mais você estiver bem mais você vai se relacionar de uma maneira harmoniosa com a vida e assim não não existe nada em em você o remorso não existe em você o remorso nem a insegurança nem o medo nem a raiva nem carências existe somente contentamento de criatividade imagine imagine você agora me escutando que maravilha você está me escutando te agradeço já mas imagine você no estado de bem estar que delícia que gostoso que é imagine feche os olhos ou dê risada faça o que você sentir melhor e imagine tudo isso como se fosse um rio poderoso crescendo dentro de você ou que corresse dentro de você olha só quanta coisa linda tudo isso te invadindo de alegria de paz de amor de carinho de compreensão de espiritualidade quando estamos com alegria ou quando somos realmente alegres somos inspirados 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 até o pico de uma montanha num sentimento grande e profundo bem acredito que você já foi já viajou já voltou mas se for seu desejo não perca a ocasião de expressar sua alegria mesmo sabendo que nada vale nada vale de se separar da felicidade e do sorriso que mostra o amor por você mesmo porque o amor maior na vida e o mais grande é o amor próprio quando você se amar verdadeiramente você estará não somente na luz do seu próprio riso como percorrerá os sentimentos de paz e alegria você se sentirá ou você se sentirá amoroso de você mesmo numa luz de força única de felicidade e alegria e esse estado com certeza vai se propagar a todos ao seu redor porque o amor o amor se torna abundante dentro do seu ser maravilhoso o mundo fica lindo e a vida te dá um sentido e exalta e glorifica toda uma vida e seu ser é declarado puro seja você aquela pessoa feliz amorosa que ama e está sendo amada tá não esqueça disso eu deixo aqui pra você que me ouviu um abraço muito carinhoso e um até breve salvo meus irmãos e aí tudo na paz bom hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal e eu vou apresentar ela pra vocês aqui pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados ou seja produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro você entra aqui no primeiro link da descrição e você clica aqui no idioma português pra facilitar suas compras e você vai encontrar eletrodomésticos celulares equipamentos para pc e tablet eletrônicos computadores e redes ferramentas vestuário tudo de interessante pra você muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no brasil tá ok meus irmãos então eu desejo a vocês muita paz muito axé e boas compras 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 Legenda Adriana Zanotto